Boa tarde galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 23 de março, aniversário da Ilha da Magia, Florianópolis, 350 anos. Estamos no Largo da Alfândega, aqui do ladinho do mercado público. É, teve atividade o dia inteiro e tem atividade até mais tarde. Daqui a pouco tem o show do Das Aranhas. Tem mais outras atividades junto ali a Catedral. A gente vai acompanhar e vai trazer para vocês todas as novidades. É isso gente, Floripa. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Oliveira e esse é o nosso canal Santa Catarina É Show. Gente, às 21 horas de hoje tem show do Das Aranhas, graças a Twitter, para todo mundo aqui. Aqui é a feirinha de comida de rua. Olha a água, olha a cerveja, olha a água. A água e a cerveja... 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 E as lembrancinhas da ilha. Mais lembrancinha de Floripa. Aí gente, temos até uma loja especial em roupa da cultura afro aqui. Final de tarde, meio abafadão, choveu muito pela manhã. Ainda bem que agora à tarde não choveu, tá até gostoso o clima. Agora são quase 18 horas e o povo tá começando a chegar porque mais à noite pouquinho tem muito mais atividade. Ainda bem que agora à tarde não choveu, tá até gostoso o clima. Galera, a partir desse portão aqui é o espaço que vai ficar fechado pro show do Das Aranhas mais tarde. Tem outros eventos. A partir das 19h às 21h começa o show do Das Aranhas. Aqui é o Lago da Alfândega. Aqui nessa barraca, show cultural, boi de mamão. Cultura popular, folclore da Ilha da Magília, o famoso boi de mamão. Colegia do Leitão. Com uma da classe aqui é o lugar, chegando na Marazôna para nos apresentar. Virem a nossa agricultura pra manter a tradição. Vem se divertir com a gente e como o povo da inclusão. Vamos, moreninha, vamos atrás Chega essa maratona, cara, eu vou ligar Vamos, moreninha, vamos atrás Chega essa maratona, cara, eu vou ligar Eu caio, eu caio, na boca da noite, eu caio Eu caio, eu caio, na boca da noite, eu caio A folha azul de moeiro, tem cheio de limão Morena, me dá um beijo, meu senhor, meu coração A folha azul de moeiro, tem cheio de limão Morena, me dá um beijo, meu senhor, meu coração Eu caio, eu caio, na boca da noite, eu caio Eu caio, eu caio, na boca da noite, eu caio Vamos, moreninha, vamos atrás Eu caio, eu caio, na boca da noite, eu caio Eu caio, eu caio, na boca da noite, eu caio O Pai, o Pai, salvo para Deus, que é o Senhor, que é o Pai, o Pai, salvo para Deus, que é o Senhor, 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 que é o No boi de mamão As apresentações Isso faz com que o folclore não morra As crianças é o futuro Dessa cultura da ilha Vamos dar uma voltinha agora Chegar ali na altura da Da Praça 15 Ver como é que está a movimentação Para lá Aqui na frente está o palco principal Já estão passando o som para o show de mais a noite Gente curiosidades daqui do centro de Floripa Essa região Aqui nós estamos andando Aqui para o somente onde está o palco Boa parte dessa área para frente Essa área aqui Era mar Foi aterrado E hoje nós temos toda essa área Que a cidade ganhou E aí E aí Tá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FAMOSA Essa é a Praça XV A Praça da Figueira Bem de frente Esse é o Palácio Cruz e Souza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Palácio Cruz e Souza A CIDADE NO BRASIL Ok, gente Esse pedacinho de vídeo A gente vai ficar por aqui Daqui a pouco tem mais atividade A gente vai ter um grupo Que vai sair daqui da frente Da igreja Tem o show das aranhas Daqui a pouco nós voltamos Com mais novidades A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL